E na linha com a gente está o maestro Dante Mantovani. Como é que tá, maestro? Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem e vocês? Muito bem. A primeira pergunta é, o senhor está ou não está nomeado? Olha, eu fui renomeado, né? Fui nomeado pela segunda vez, nesta terça-feira, dia 5 de maio. E aí, no mesmo dia, houve a anulação da nomeação. Da renomeação. Então, o senhor foi, não foi, foi, não foi e não é. E a nomeação ou não nomeação, que foi, não foi e não é, agora, neste exato momento, o maestro Dante Mantovani, é para a Fundação Nacional de Artes, que é conhecida como Funarte, onde o senhor já a presidiu. E com a chegada da atriz e agora a secretária Regina Duarte, o senhor saiu. É uma relação que nunca teve do senhor com ela? Como é que é exatamente esse tipo de relação? Teve algum tipo de conversa? Vamos primeiro falar da primeira saída. Por que que isso aconteceu? Bom, a primeira saída aconteceu porque, justamente, quando eu entrei na Funarte, o secretário da Cultura era o Roberto Alvim, né? Isso. E o Roberto Alvim foi nomeado em novembro de 2019. Eu entrei em dezembro de 2019, no comecinho de dezembro, fiquei em dezembro, janeiro, fevereiro, comecinho de março. Aí, eu fui exonerado no dia que a Regina Duarte assumiu a secretaria, de fato, né? E porque ela tem, do lado dela, pessoas que não me suportam. É pessoas da esquerda, né? E eu, como eu sou uma pessoa historicamente de direita, conservadora, então, o motivo foi esse, porque eu não sou de esquerda, né? Embora tenha apresentado projetos muito bons, muito robustos, muitos resultados, né? Eu cito o exemplo aqui. O Sistema Nacional de Orquestras Sociais é um projeto inédito no Brasil. Tem em alguns outros países, como o México. Todas as cidades do México têm uma orquestra sinfônica, né? No sistema de orquestras. Isso contribui para a educação dos jovens, contribui para o desenvolvimento intelectual das crianças, para o melhor desempenho escolar. E nós levaríamos isso para lugares do Brasil onde não há oportunidade, né? Inclusive, falta empregos e renda básica. Como, por exemplo, a Ilha do Marajó. Nós estávamos levando para lá esse programa das Orquestras Sociais, juntamente com a Damares Alves, a ministra Damares. E eu tive uma reunião com a ministra Damares, poucos dias antes da minha primeira saída. E nós tratávamos exatamente dos programas só para a Ilha do Marajó. Então, eram programas muito bons. Eu tenho toda uma lista de projetos de programas aqui que foram colocados em prática. A minha dúvida? E isso não foi levado em consideração. Foi levado em consideração somente uma questão ideológica, né? Para priorizar pessoas de esquerda. É isso que eu queria comentar. Esse movimento, ou essa cruzada contra a ala ideológica de direita, pelo que o senhor está dizendo, ela vem da secretária Regina Duarte? A Regina Duarte, que é de esquerda e não quer a direita? Olha, ela autorizou isso a acontecer. Na verdade, quem está por trás dela é um comunista chamado Humberto Braga. Ela segue ordens dele. E ele... Humberto Braga, ele entrou durante o governo Bolsonaro ou ele já é funcionário? Ele já estava? Ele é funcionário aposentado da Funarte, mas ele comanda as ações dela. Então, ele manda, ela faz. Ela mesma disse isso. Quem revelou isso a todos foi a pastora Jane Silva, que foi secretária adjunta e que viu isso acontecer. Se testemunhou presencialmente. E tem provas escritas também. Mas por que ela obedece esse Humberto Braga? É muito amigo dela. Ela confia cegamente nele. E ele está acima do presidente da República para ela, porque o presidente da República é conservador e quer um programa conservador. E ela segue as determinações do Humberto Braga. E isso que aconteceu. Por isso que eu saí. Até, inclusive, ela queria colocar o Humberto Braga na presidência da Funarte. E isso foi impedido. O governo não aceitou isso. E ficou sem presidente. Ficou lá um presidente interino. Também ligado ao PSOL, que assinou um manifesto contra o presidente Bolsonaro. Então, eu com todos os projetos que eu fiz. Saí do governo e entrou no meu lugar exatamente uma pessoa que assinou um manifesto contra o presidente Bolsonaro. E o critério para o julgamento das coisas é pelo fruto conhecereis a árvore. Não adianta você dizer que é de direita, que você é apoiador do presidente. E você nomear uma pessoa que é contra o presidente. Que assina o manifesto contra o presidente. Mas a leitura é que a Regina Duarte atende aos interesses da esquerda. Ela já não deu algumas declarações. E fez alguns movimentos para parecer que ela simpatiza com as ideias da direita. Me parece que é antagônico uma coisa e outra. É, exatamente. É antagônico. Mas o critério é o seguinte. As ações dela todas favorecem a esquerda. Todas até agora. Até agora não apresentou uma ação que não fosse pautada pelos projetos da esquerda. Maestro, agora vamos voltar. A gente está tentando explicar, tentando entender a sua saída. O senhor deixou bem claro por que o senhor saiu. Quando chega a Regina Duarte, de uma maneira, chega um fronte de esquerda. E retira algumas pessoas de direita do governo, linkadas, obviamente, à cultura. E agora teve, há três dias, a sua volta. Como é que foi arquitetada a sua volta? Pois então, a minha volta é o seguinte. Alguns setores do governo que tomaram conhecimento. No meu trabalho, não é por causa da questão ideológica que algum de vocês falou aí, não. Não tem nada de ideologia. Eu sou um gestor, minha gestão foi técnica, tá? Eu tenho projetos aqui que eu posso falar para vocês horas sobre ele. Eu tenho um currículo também que eu posso falar horas para vocês sobre o meu currículo, tá? Eu tenho doutorado em arte. Que pouca gente, eu duvido que vá ter alguém com uma qualificação como a minha, né? Que possa assumir essa função. E isso daí foi notado. O governo tem, o governo quer coisas boas, quer programas bons, quer resultados. E eu tenho um relatório de gestão de 90 dias, dos 90 dias que eu fiquei assistente da FUNART. E isso é público, eu disponibilizo para quem quer. E algumas pessoas me pediram, eu passei isso aí para pessoas do Planalto. As pessoas ficaram maravilhadas com o trabalho que foi realizado. Por conta desse excelente trabalho que eu fiz lá, me pediram para voltar, né? Até não era muito a minha vontade. Porque eu sabia que isso ia dar um bafafá tremendo, né? Mas assim, o que eu fiz? Eu falei que sim, porque eu quero ajudar o meu país. Porque o Brasil é muito defasado em termos culturais, em termos de educação. Nós temos uma população que é 75% de analfabetos. Analfabetos funcionais são pessoas que leem, não entendem o que leem. Então a gente precisa, eu tenho algum conteúdo, eu quero ajudar o próximo, quero ajudar o Brasil. Porque não é vantajoso assumir um cargo desse, não tem vantagem nenhuma. Não compensa financeiramente, não compensa do ponto de vista do desgaste, né? Sim, claro, claro. Todo mundo mete o pau, sente conhecer, sente da oportunidade de falar, principalmente na imprensa. E até eu digo que vocês estão de parabéns de me dar aqui o espaço para falar, porque as pessoas falam abobrinha, falam mal, caluniam a minha pessoa, sem dar a oportunidade de eu expor o meu lado das coisas, né? Sim, mas em cima disso aí, tem uma coisa só que eu não entendi. De alguma forma, a secretária Regina Duarte, ela é quem decide quem colocar na Funarte. É dela o poder para isso, né? De alguma maneira, ou não? Ó, isso é uma confusão, viu? Porque, assim, em tese, a Funarte é subordinada à Secretaria da Cultura, mas também é subordinada ao Ministro do Turismo. Então, por exemplo, se o Ministro do Turismo quiser nomear alguém, ele nomeia. E, naturalmente, também a Presidência da República. A Presidência da República tem vários institutos. Tem Secretaria de Governo, tem a Casa Civil, tanto que eu fui nomeado pela Casa Civil, certo? E nomeado pela mesma Casa Civil. Então, na verdade, existe uma hierarquia, né? A Secretaria da Cultura, a Funarte tem uma subordinação direta à Secretaria da Cultura, mas tem órgãos e instâncias superiores, né? A minha nomeação veio de órgão superior. Aí, o que acontece? Como a minha permanência na Funarte estraga os planos da esquerda, né? Que é de ocupação de espaço total e de fazer um projeto de esquerda, e de favorecer, inclusive, candidatos de esquerda, né? Então, a minha presença prejudica esses planos. Aí, a Regina Duarte... Eu acho que, juntamente com Humberto Braga, né? Bolaram essa coisa de ir lá em Brasília, exigir mais uma vez ao presidente que eu saísse. Mas, maestro, a Regina Duarte não é uma pessoa de esquerda, né? Ela é uma atriz bem conhecida pelas suas posições, historicamente, até... Ela até foi, de certa forma, até demonizada pela esquerda durante bastante tempo, assim, ela... É, então, pega a lista das pessoas que ela nomeou, que são todas de esquerda. Como é que você me explica isso? O senhor diz que ela trouxe pessoas de esquerda para o governo, não necessariamente... Mas, então, ela mente? Ela disfarça? Mas, será que essas pessoas que o senhor está dizendo é que são de esquerda aí... Será que não são pessoas que elas simplesmente acham que sejam competentes e que, independentemente do, sei lá, da ideologia que professam? Bom, eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz vários programas na Funarte em 90 dias, né? O plano de revitalização da Funarte, os espaços físicos estavam completamente destruídos. Eu comecei a reforma, contratei processos de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, né? Eu fiz o projeto das orquestras sociais, consegui 10 milhões para esse projeto das orquestras sociais. Lancei um programa inédito, Programa de Apoio Nacional à Ópera, que nunca antes na história do governo federal tinha sido feito. Foi feito pela primeira vez na minha gestão na Funarte. Desde o Dom Pedro II, o governo federal não apoiava a ópera, né? Impressionante. Fiz o projeto Novo Olhar, que era um projeto para levar arte para crianças com deficiências visuais. E música nas escolas também, cantor feônico, restaurando o cantor feônico. Recuperei quase 3 milhões para a União, por causa de um processo que foi mal conduzido na Funarte. A Funarte tinha direito a receber 3 milhões, eu consegui recuperar 3 milhões. Anseio de tal, 5,5 milhões para bandas de música, bandas de coreto. Foi também, deu um bafafá tremendo isso aí, né? É um sistema pedagógico de apoio a essas bandas. Mas eu nem... Maestro, desculpa. Eu não estou falando isso, porque veja, isso aí... Eu saí, entrou um cara do PSOL, trazido pela região do Arte, e você pode perguntar para qualquer pessoa da Funarte o que ele fez? Absolutamente nada. Então, o cara do PSOL... Desculpa, o cara do PSOL, Maestro, é... Porque eu sou de direita, porque eu não sou de esquerda, entendeu? Entendi. O cara do PSOL seria... O senhor Marcos Teixeira, que assinou o manifesto contra Bolsonaro. Marcos Teixeira, tá. Bom, vamos avançar aqui. O senhor falou, nos agradeceu pelo espaço, né? E a gente foi o veículo de comunicação que deu espaço ao então secretário Roberto Alvim, um dia depois do lançamento da campanha, né? Com aquele vídeo que ficou famoso, e... Não chegou a ser ter uma hora, uma hora e meia depois, ele foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro, depois da nossa entrevista, né? O senhor foi levado pelo Roberto Alvim, a Funarte, né? Os 90 dias se devem à chegada do Roberto Alvim. Não, não se deve. Não se deve, não se deve. Não se deve, não se deve. Não se deve, não se deve. Não se deve. Não se deve, não se deve. Vou explicar isso aí. Vou explicar isso aí. Por favor. É o seguinte, o Roberto Alvim chegou muito depois dentro do movimento conservador, eu já estava colaborando com o governo, eu já estava tendo interlocuções com o ministro da cidadania, Rosmar Terra, aí depois chegou o Roberto Alvim, porque teve lá um problema dele lá no teatro que fechou, aí teve uma mídia grande, e ele entrou num grupo de pessoas conservadoras que já estavam colaborando com o governo, e aí o presidente Bolsonaro resolveu dar para esse grupo a Secretaria da Cultura. E o Roberto Alvim era o nome mais em evidência no momento e assumiu. Mas, inclusive, o Roberto Alvim chegou no presidente da República graças a mim, porque eu apresentei um contato para ele e ele conseguiu falar com o presidente. Aí depois que ele assumiu, ele me pediu para assumir, mas ele chegou a ter interlocução com o governo graças a mim e outras pessoas que já éramos de um movimento conservador, pessoas ligadas ao Eduardo Bolsonaro, que estávamos com uma interlocução juntamente com ele, inclusive, trazendo propostas conservadoras para o governo. E a minha ideia ainda é essa, de que um governo conservador tem que ter uma proposta conservadora na cultura. E o presidente ontem, inclusive, teve uma reunião com a Regina Duarte, e ele pediu isso para ela, falou, olha, eu tenho um eleitorado conservador, eu quero uma proposta conservadora para a cultura. Ele pediu isso para ela, vamos ver se daqui para frente ela vai fazer. Até agora ela não tem. Até ontem eu asseguro que ela não fez, ela só fez projeto de esquerda. Projeto nenhum, na verdade. Só colocou gente de esquerda para favorecer os interesses da esquerda. Tocar o processo, né? E o que o senhor achou da saída do Roberto Alvim, daquele vídeo todo? Quando o senhor concordou com o presidente na retirada dele, ele exagerou, Goebbels apareceu porque ele quis ou porque alguém colocou. Como é a sua leitura, maestro, daquele vídeo, daquele episódio, daquelas horas? Aquilo tudo ali, o lançamento do vídeo até a demissão, dá umas 12 horas, mais ou menos, né? Como é que o senhor viu e vivenciou aquelas 12 horas? Isso foi muito interessante, eu vivenciei de uma maneira muito intensa porque um dia antes eu fiz uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, eu chamei todos os órgãos de mídia e os maiores órgãos de mídia foram lá para apresentar os programas da Funarte. Esses que eu estava contando para vocês aqui, tá? E até o final da entrevista eu gostaria de falar de mais alguns programas aí que foram muito bons e que não podem cair no esquecimento. Mas, enfim, o que aconteceu foi que houve uma cobertura bastante favorável a esses projetos e a mídia, toda a mídia, toda a grande mídia é hostil ao governo, né? Mas, quando eu apresentei os projetos da Funarte, a repercussão foi muito boa, mesmo os canais que são contrários ao governo, certo? E foi um grande sucesso para a gestão, inclusive, do próprio Roberto Alvim, isso. E eu havia convidado ele algumas semanas antes para vir participar da entrevista e falar sobre os nossos projetos. Ele preferiu ficar lá em Brasília e aí lançou esse edital, que eu já não concordei com esse edital também, achei uma idiotice o edital, esse edital nacional das artes. Uma idiotice porque os programas que a gente estava fazendo na Funarte eram muito mais complexos, muito mais completos, na verdade. Tinha uma abrangência muito maior do que esse edital. O edital é o seguinte, você fala, ah, peraí, vou dar um dinheiro aqui para a pessoa que compuser uma obra bacana aqui, de música ou de artes plásticas. É um prêmio, é um prêmio. Isso não gera continuidade. O cara ganhou o prêmio e aí? Acabou. Agora, por exemplo, se você levar a orquestra para toda a cidade do Brasil, você tem uma continuidade. Porque uma criança que vai aprender a tocar violino, ela demora no mínimo dois anos. Ela tem que frequentar a aula, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter um senso de relacionamento grupal, né? E a gente tem que pensar políticas de continuidade, políticas de formação, e não a política de premiação, que é uma coisa que sempre existiu. Então, eu não concordei já de cara com esse edital. E por que que Goebbels apareceu naquilo tudo? É, o vídeo, exatamente. Queria saber do senhor do vídeo. É, depois ele lançou o vídeo. Então, assim, ele podia não ter feito esse edital, podia ter investido nos projetos da Funarte, que era a gestão dele. Ia ser muito mais projeção para ele, inclusive, porque eu nunca fiz questão de aparecer coisa nenhuma, né? Aí, quando ele foi fazer esse vídeo aí, ele podia ter me consultado, né? Podia ter me perguntado assim, olha, eu sou maestro, eu sou músico, eu trabalho regindo na orquestra, entendeu? Como é que ele me põe uma música que tem aquela carga toda? Eu teria alertado aí. Ó, não coloque essa música. Não use essas palavras, não use esses temas aí. Isso aí não tem nada a ver. Isso vai pegar mal. Ele não me consultou, ele fez da cabeça dele. É, e deu no que deu. Então, assim, eu não quero, a gente não pode ficar chutando cachorro morto, mas foi uma falta de sabedoria dele, da parte dele. E tinha pessoas competentes auxiliadas. Que culminou com a exoneração, né? Culminou. Exato. Dependendo de mim, eu, inclusive, agi, parece até que eu estava prevendo. Eu pedi para ele, insisti para ele vir para o Rio de Janeiro. Um dia antes, ele esteve com o presidente em Brasília. Eu estava em Brasília e falei, deixa eu ir com você. Vamos discutir esse negócio de edital, isso aí não é legal e tal. Não me deu ouvidos. Inclusive, ele parou até de responder nessa época. Maestro, quero avançar um pouquinho, assim, a gente ficou muito nesse esquerdo, da direita, e quero tocar um pouquinho nessas questões de cultura, né? A gente vê manifestações de artistas, de pessoas ligadas à produção cultural no Brasil, incomodadas com algumas coisas do governo. E gostaria que o senhor pudesse analisar, né, falar também sobre a sua perspectiva para a gente. Uma das coisas que esses artistas reclamaram nos últimos dias é o fato do governo não se solidarizar quando morrem pessoas importantes para a produção cultural no país. A gente teve o Flávio Migliacchio, né, que morreu essa semana, há poucos dias, aliás. O Aldir Blanc também, né, e não houve nota de pesar, né, que é uma coisa, assim, né, formal, burocrática, mas que talvez expressasse um pouco, também, enquanto nação, a gratidão, uma reverência à contribuição desses artistas. Como é que o senhor avalia essas críticas que partem, né, de diferentes pessoas, tem cantor, tem ator, tem compositor, que fala que o governo não se mostrou solidário. Como é que o senhor avalia isso? Olha, quando eu tive na Funarte, quem morreu de muita projeção foi o Roger Scruton. E eu determinei que fosse feita uma nota de pesar, né, que foi muito, muito aplaudida, que o Roger Scruton, um filósofo muito importante, que tratou sobre arte, tem livros importantes sobre estética, sobre música, um grande teórico, né, da história da arte, e nós fizemos uma nota de pesar. Eu não pude fazer nenhum evento, embora eu tivesse vontade de fazer um evento em homenagem ao Roger Scruton, mas eu pedi para a diretoria de artes visuais para fazer uma exposição sobre ele, sobre a vida dele. E estava sendo encaminhado isso aí, porque as coisas demoram, tem um trâmite, tem uma certa burocracia, e ia ser feito na regional de São Paulo da Funarte, uma exposição fotográfica em homenagem ao Roger Scruton, que foi o que faleceu no período que eu estive lá. Na época que eu estive lá, não faleceu nenhuma pessoa assim. Eu acho que artistas importantes para a nação, eles merecem um reconhecimento, né, porque o artista doa a sua vida, doa a sua personalidade, doa o seu talento, doa as suas emoções, e faz com que as pessoas tenham uma vida melhor. Uma das funções da arte, tem várias funções, é consolar a existência, né. A nossa existência é cheia de dores, cheia de sofrimentos, e a arte nos possibilita, muitas vezes, superar esses sofrimentos através do contato com a beleza, né. Então, isso é um trabalho que tem que ser muito valorizado. No Brasil, o artista é muito desvalorizado. Tanto que, na Funarte, eu criei um programa de valorização do artista. Programa Nacional de Valorização do Artista. Que a ideia era a seguinte. Mas, maestro... Você dá um auxílio para os artistas em início de carreira, porque é muito difícil você começar uma carreira em arte no Brasil. Você sofre muito preconceito da própria iniciativa privada, entende? E aí, o que acontece? Os artistas vão ficar dependentes do Estado e das ideologias. Por isso que eu falei, a minha condução é super ideológica, não tem nada de ideologia. Minha condução é baseada em princípios de gestão e técnicos, entendeu? Maestro... Mas o senhor disse que se incomoda com nomeações de esquerda. O artista é iniciante, porque a nomeação de esquerda, ela é ideológica. Ela não é técnica. Ela leva em conta tão somente critérios ideológicos. E tanto a prova disso é que não houve produção nenhuma na Funarte depois que eu saí. Então, voltando à questão do programa do artista, o artista jovem, quando ele vai começar, ele passa vergonha. Se um jovem ator, um jovem músico, um jovem cantor, fala para a sua família que quer ser artista, a família já desaconselha, né? Maestro, maestro, desculpa interromper o senhor. É muito difícil... Espera aí, eu preciso concluir o meu raciocínio. É muito difícil para o artista, no início de carreira, começar a sua carreira. Então, eu lancei esse projeto, vocês vão entender por que eu estou falando disso, porque eu acho que a função do Estado é ajudar quem precisa. É ajudar os pequenos artistas, as pequenas pessoas, tá? Os grandes não precisam de apoio. E é uma coisa que sempre aconteceu, a esquerda sempre fez isso, foi dar dinheiro, milhões aí, para grandes artistas, para comprar apoio político. Pois é, mas o senhor está dizendo todo esse tempo aí que o seu posicionamento é técnico, mas não parece técnico. Parece extremamente ideológico. Inclusive, o Roger Scruton, que o senhor fala aí que homenageou, é um ideólogo da direita. O senhor está todo momento falando em direita e esquerda. Não, senhor, ele não é ideólogo. Ele não é ideólogo, ele é um filósofo, é muito diferente. Pois é, está certo, está certo, mas ele é um filósofo da direita. Não, meu querido, ideologia é um programa político, claro. Ideologia é um programa político, claro, que tem que ser seguido por militantes. Tudo bem, tudo bem. É o oposto da filosofia, é exatamente o oposto da filosofia. Pois é, mas ele é um filósofo de direita, então, com ideias de direita. Ele não é nem filósofo de direita, ele é um filósofo conservador, que é diferente de direita. Conservador é o seguinte, conservadorismo consiste em conservar aquilo que é bom. Certo, mas o que eu estou dizendo para o senhor é que o senhor está, de todo momento, as suas manifestações são ideológicas. O senhor começou falando que o... Não é que são ideológicas, é que elas não são de esquerda e você estranha, porque você está acostumado só com manifestação de esquerda. Não, 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 pelo contrário, eu só tenho visto manifestações de direita ultimamente. As suas manifestações são manifestações claramente ideológicas. Qual manifestação de direita você viu na cultura? A sua, por exemplo, agora, a do Roberto Alguim, que foi demitido, a sua manifestação tem sido, desde o início, uma manifestação de cunho ideológico. O senhor falou que... Você pode continuar insistindo nisso, de que a minha manifestação é ideológica? Eu vou ter que explicar para você a diferença entre filosofia e ideologia de novo, e vai ficar feio para você. Mas tem sido de cunho ideológico que o senhor falou que a Regina Duarte botou assessores comunistas. Eu vou ter que ver, ideologia é um programa político, claro, é um recorte da realidade, que é seguida por uma militância. Eu não estou propondo militância nenhuma. Mas como não? Como não? O senhor está falando de comunista aqui. Eu estou propondo políticas públicas baseadas em valores eternos e imutáveis. Essa é a base do conservadorismo. Não, o senhor começou dizendo que a Regina Duarte colocou um comunista. Isso não é ideologia? Você acha que Platão é de direita ou esquerda? O senhor começou. Platão é um autor atemporal. Eu não estou discutindo Platão. Eu não estou falando de Platão. Eu estou falando da sua manifestação. Conservadorismo é aquilo que tem um valor eterno. A sua manifestação foi uma manifestação ideológica. O senhor começou dizendo que a Regina Duarte colocou no seu lugar uma pessoa, um comunista. Foi isso que o senhor disse? Você que está rotulando de ideológico. Você que está rotulando. Isso é ideológico? Porque você não sabe o que é ideologia. Você não sabe. Eu estou te explicando aqui e você não tem humildade para aprender. Maestro, deixa eu inverter aqui. O senhor estava numa fala ali interessante sobre a importância do artista e de alguma forma. E eu estava há horas. A gente queria já entrevistar o senhor há um bom tempo. Na verdade, quando o senhor estava na Funarte, que aí as pessoas foram atrás. Para quem não sabe, além de Maestro, o senhor também tem canal no YouTube ali. Acharam manifestações suas, que o senhor já deve ter respondido várias vezes, sobre rock, sobre Beatles, linkando Beatles surgindo para implantar o comunismo. É... É... Linkando o rock, de alguma maneira, ao incentivo ao sexo e à indústria do aborto. É... Eu estou pegando temas gerais aqui. O que o senhor... Eu queria que o senhor abrisse para a gente. É... E explicasse melhor ser exatamente isso. Porque o senhor defendeu artistas, por exemplo. Né... Eu acho que especificamente a questão do rock, né, Maestro, que ficou bastante presente. Aí toda vez que alguém fala, ah, do Maestro Dante ignora as outras eventuais contribuições que o senhor tenha dado, diz, ah, ele é aquele... Que falou que o rock é coisa do demônio. O senhor disse isso? O rock é coisa do demônio? Não, eu não disse isso. Isso é uma descontextualização. Né... Isso é um procedimento absolutamente criminoso que fizeram comigo, chamado assassinato de reputação. Eles pegaram uma frase fora de contexto e começaram a repetir isso, né, com uma coisa que fica totalmente sem sentido. Eu dei um exemplo ontem que eu falei na CNN. Eu vou dar de novo para vocês aqui. Então, essa era a frase. Stalin disse, vou matar a todos. Tem uma vírgula depois de Stalin disse. Se você suprimir lá, Stalin disse que só vou matar a todos, aí a pessoa que está enunciando assume a responsabilidade pelo dito, né, e fica totalmente fora de contexto. Parece que eu que estou falando que vou matar a todos. Quando, na verdade, a frase completa é Stalin disse que vou matar a todos. Então, aquele vídeo que eu falei sobre o rock, né, fiz uma relação do rock com a indústria do aborto lá, é um, na verdade, uma citação de um livro de um pastor norte-americano chamado David Nebel. O nome do livro é The Marxist Menestress. Não tem nem tradução para o português. A tradução do título é Os Menestréis Marxistas, algo assim, que mostra a infiltração marxista dentro da indústria fonográfica norte-americana. E ele coloca esses raciocínios aí. Eu estava reproduzindo esses raciocínios para alunos de um curso online de música que eu tenho, que tem mais de 120 aulas. E também, se você assistir aquela aula fora do contexto das outras 120 aulas, também você não vai entender nada, né, que é um conjunto de conhecimentos que você tem que assistir um a um, todas as aulas, ou se fossem tijolinhos, para você entender o que eu estou falando. Mas ele disse, então, que o rock, esse senhor disse que o rock é relacionado, eu estou lhe perguntando por ignorância mesmo, porque eu não entendi. Esse, essa figura disse que o rock é relacionado ao demônio, ao diabo, enfim, eu não entendi. Não, não, não. Isso é uma caricatura estúpida. O que aconteceu na década de 80, houve essa caricatura aí. Enfim, alguns filmes de Hollywood fizeram essa caricatura de que pastores evangélicos achavam que o rock era coisa do diabo. E tentaram me associar a isso. Eu não sou nem evangélico, eu sou católico, entendeu? Na verdade, esse autor, ele fala que o rock serviu de uso de canal para distribuição de drogas na década de 60. Como hoje, por exemplo, tem drogas, por exemplo, nos bailes funk, né? O pessoal, apesar de estar tocando funk lá, o pessoal está usando droga muitas vezes. Não tem como negar que há um tráfico de drogas forte ali, nesses bailes funk. E qual é a sua avaliação, a sua opinião sobre o rock, por exemplo? O senhor gosta de rock? A minha avaliação sobre o rock, eu falei, eu fiz um vídeo sobre isso, até indico aí no meu canal, o Dante Mantovani Oficial. Está um vídeo que eu explico bem o que eu acho sobre o rock, mas eu antecipo para vocês que eu gosto do rock. Inclusive, eu comecei minha carreira no rock, tocando rock. Ah, é? É, sim. Você vê o nível de estupidez desse pessoal que fica falando aí que eu sou contra o rock, né? O senhor tocava numa banda, isso? Tocava numa banda. E recentemente, olha, por coincidência, né? Só que eu parei de tocar nessa banda faz quase 20 anos. E depois eu fui estudar música clássica. Com influência de rock, eu não sei, que tipo de banda o senhor gostava ou ouvia? Beatles, o senhor gostava de Beatles? Ou gosta de Beatles? Gostava, sim. Gostava, sim. Inclusive, toquei muita música dos Beatles, né? Dos Rolling Stones, Purple, Metallica, Iron Maid. Toquei muito isso aí. Veja. No ano passado, eu fui dar uma palestra em Londrina, no Paraná, num evento lá de direito. É, eu fui dar uma palestra lá. E depois da palestra teve um show de rock. E algumas pessoas que estavam lá no evento, tocaram nesse show de rock. Me chamaram pra subir no palco, sabia que eu era maestro. Até pra, com uma brincadeira, lá, temos um maestro, vem aqui, não sei o que lá. E eu peguei a guitarra e toquei lá com ele. Mentira. Que legal. Eu toquei, toquei. Tá vendo? Eu tava meio travado. Até eu coloquei esse vídeo no meu canal do YouTube. Eu não tinha colocado antes, porque como faz 20 anos que eu não toco guitarra, eu fiquei meio travado e fiquei meio com vergonha, porque a minha performance foi muito ruim. Qual era a música, maestro? Qual música que era? Ah, eu não lembro que música que era. Tá no meu canal do YouTube. Depois vocês dêem uma olhada aí. Mas de que banda era? Claro. De que banda que era? O título do vídeo é o que eu penso verdadeiramente sobre o rock. Eu explico isso que eu tô explicando pra vocês e coloco esse vídeo eu tocando no ano passado. Foi uns 3, 4 meses antes de eu assumir o cargo na Funarte, entendeu? Então não é aquela coisa assim, o cara falou mal do rock e depois foi lá tocar rock. Não, eu toquei antes, entendeu? E coloquei lá, é uma música do Pink Floyd, que eu não lembro o nome agora, e que eu tô tocando muito mal. Que o senhor toca. Tá bom. Se tocou, se tocou Pink Floyd, sabe tocar Pink Floyd, tá decidido essa questão. É engraçado, porque o que circula e que as pessoas pediram muito pra gente perguntar pro senhor é exatamente isso, uma frase sua que a gente acabou de ver agora aqui que tem um contexto e que era citando um pastor, né, e não era exatamente citando, quer dizer que tu não concorda também, não quer dizer que tu concorda ou não, tá relatando um fato de que um pensamento é esse, né. Então aqui a gente começou. É bom conversar, porque a gente deixa as coisas todas aqui, né. É por isso que o Timeline dá espaço, a gente tenta ouvir todo mundo no Timeline, e a gente só tem a agradecer a sua fala aqui, Maestro Dante Montrovani, e agora nós entendemos tudo de alguma maneira, o senhor explicou o seu lado, né, da sua primeira saída, da sua volta agora, da sua não entrada novamente, né, e também em cima disso aí do rock. A Kelly tem uma última pergunta. Eu só tenho uma última pergunta, né. A gente já tá até com a trilha já do Timeline tocando, e como temos um maestro, eu espero que ele goste da nossa trilha sonora, né, da nossa cortina de abertura. Uma trilha feita pra rádio, viu, Maestro, não tem nada de... Eu vou começar a ouvir a rádio, eu não conhecia, agora eu vou começar a ouvir a rádio. Ah, mas o senhor não sabe o que o senhor tá perdendo, a rádio é maravilhosa. Eu lhe convido, que o Timeline é um programa que... Bom, eu fiz um... Ah, ótimo. Eu fiz um programa numa rádio aí do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Era um programa chamado A Grande Música. Eu contava a história da música nesse programa. Tem vários programas, inclusive, na internet, se você digitar aí, a grande música Dante Mantovani, vai ter um monte de programas que eu conto a história da música, pegando lá desde a Idade Média, fascismo, barroco, e era uma rádio aí do Rio Grande do Sul. Eu sei que os caoxos sabem fazer rádio muito bem. Eu ia dizer isso, aqui a gente tem um costume... Eu morei em Brasília há quatro anos, aqui a gente tem um costume, um hábito, melhor dizendo, é muito forte uma relação com o rádio, diferente de outras capitais, né, em que outros meios de comunicação são mais acessados. Aqui o rádio é uma força muito grande, né, e a gente tem essa relação, o senhor está corroborando, né, ratificando essa visão. A minha última pergunta é, e eu gostaria da trilha para o maestro ouvir, a última pergunta, Regina Duarte, o presidente Jair Bolsonaro, deve demiti-la? Eu acho que deve, sim. Eu acho que deve, porque ela não está alinhada com o governo. Ela não está alinhada com o governo. Deve ser demitida, o senhor acha que ele deveria tomar essa decisão? É, claro que a decisão é dele, né? Eu estou dando a minha opinião para você. Sim. Claro, claro. Perfeito, perfeito. Ó, a trilha, apareceu a trilha! Ó, tá aí a trilha, maestro, ó. É uma musiquinha feitas para rádios. As rádios compram pacotes de trilhas, assim. Tem gente que trabalha só para isso. Muito obrigado pelas suas palavras aqui, maestro Dante Mantovani. E ficou claro para a gente como o senhor pensa. Muito obrigado. Tá ok, obrigado a vocês. Um abraço.